Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao meu canal. E o vídeo de hoje eu quero falar sobre o WhatsApp GB. Esses dias eu acabei fazendo um videozinho dele de como instalar e como configurar ele. E hoje eu quero estar mostrando, dizendo para vocês também assim, esse WhatsApp, como ele não é um WhatsApp oficial, dos desenvolvedores do WhatsApp mesmo, ou oficial, então ele tem ali alguns riscos. Então o vídeo de hoje é um alerta para que você, quando instalar ele, você cuida. Porque o que acontece? Eu tive, no caso, um ano e pouco, eu fiquei usando ele e nunca tive problema. Mas teve um determinado tempo que ele começou a me dar mensagens que eu estava sendo temporariamente banido. Isso mostrou para mim que eram uns 18 minutos. E depois ele voltou ao normal, logo uns 10 minutos, ele novamente me mandou uma mensagem dizendo que eu estava temporariamente banido novamente, aí por 20 minutos. Então eu achei necessariamente desinstalar ele e instalar novamente o WhatsApp original, oficial. Então assim, se você instalou, viu o meu vídeo, ou se você acaso tem esse WhatsApp GB ou Plus, que tem vários aí, que são outros tipos de WhatsApp também, esses WhatsApp aí, com o determinar do tempo, se acaso vir essa mensagem para você, não persista, tá? Não fique insistindo em manter ele, ah, ele vai zerar o cronômetro agora aqui e vai voltar ao normal para mim. Ele vai te banir temporariamente novamente. E se você persistir isso na terceira, quarta vez, você pode perder o teu WhatsApp por definitivamente, tá bom? Então fica aí uma dica bem legal para ti, que quer utilizar. Eu acho que o WhatsApp GB e o Plus, eles são um WhatsApp, uma ferramenta bem bacana, muito interativa, bem legal, onde você pode estar mudando a cor do ícone, mudar a cor dele e tudo mais. Até, eu vou deixar aqui em cima no card o link do WhatsApp GB, se você quer instalar ele, tá? Mas fica essa dica aqui, que se acaso, determinado tempo, você vê que recebeu essa mensagem de temporariamente banido, então não espera, não espera, não perca tempo, desestale ele, estale novamente o outro WhatsApp original, até, por um tempo, depois se você quiser novamente voltar a utilizar, tudo bem. Mas sempre fica essa dica aqui para você ficar sempre esperto aí para se acontecer essa mensagem aí, então você já providenciar, já trocar e não insistir de ficar com ele, que você pode perder o teu WhatsApp. Beleza, pessoal? Dica de hoje, então, era isso. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.